Oi tão malta, eu vim ver mais um vídeo, já vir-me o título de até os Açores. Estamos no aeroporto, o Más e o Kiko foram arrumar os carros, esta está toda abrasada como costumo. Pronto, expectativas? Não é abrasada, doente, não é de álcool pessoal. Expectativas? Ah pá, espero que não esteja doente, espero que... Já estás. Não, acho que me parou de gestão. Porquê? Porque estava comi, fui tomar um banho de água gelada e depois comecei a vomitar. Ao menos foi bem inteligente. Depois fui, não fui, só pensei depois assim, isto vai dar merda e deu. Vai, já estamos um passo mais próximo de fazer o check-in. Estamos no elevador. Perdidos, mas estamos no elevador. Isto está a andar. Não sei. Ai, não carregaste. Carregaste. Olha, temos o mesmo sitio. Isto é o mesmo sitio. Isto é o mesmo sitio. Estou aqui, caralho. Está bem. Foda-se. Não sei o que é que é uma burra. Olha. Ah, já está. Olá pessoal, estamos aqui no aeroporto. Estou aqui no aeroporto. Já são quase cinco. O que é que aconteceu, Tomás? Ser honesto. Tens que ser honesto. É só processos. Então, o que aconteceu é que eu tenho um peso higiênico no cu. Pois tenho. O pior é que tem mesmo. E também, não deixavam passar as nossas bikes. Diziam que tínhamos que pagar a bike. E já estava tudo pago. E pronto. É um 31. Mas é sempre bom isto. Como é que sentes quando eu penso higiênico no cu? Nunca estive no cu, para ser sincera. Quer dizer, vai um bocado para o cu. Mas tu tinhas mesmo no cu. Oh pai, nunca pensei estar nesta situação. E eu em poder me sentar já é uma sorte do caralho. Estava agora com a mala de mão. Se corra muito bem. Mas eu mando aqui. Se corra muito bem. Se corra muito bem. Oi. Olá, manitas. A companhia é aquela, caralho. A companhia é aquela. A porraça! A porraça! A porraça! Oh Pires! Olha que bom! Mais do mesmo! Há sempre cheio de bicho no corpo. Preciso de um saco. A vomitar-se? Quase preciso de um saco. Calma, para dentro de saco ela vai vomitar-se. Ah, já estou a ver daqui? Não, não, não. Está a vomitar, caralho. Ei, fica já com um cheiro frio. Está a ter isto perfeito. E grava, grava. Não, acho que não é já, mas está para vir. Não é só essa. Por que é que está-te a doer? Tu é tonta e enjoada. Tu parece que quero vomitar. Foda-se. Está sempre cheio de bichos. Foda-se que é uma ideia. Olha que eu tinha joguinho. Onde é que estás? Foda-se. Foda-se. Mas eu não posso ter um vídeo. Era eu. Espera aí. Estamos aqui. Está malta. Chegámos. Os bichos também chegaram. Mas eu não vejo lá da Margarida. Mas está tranquilo. Vamos lá, ver o que é que... Como é que isso vai ser agora. Na ilha já estamos. Olha aí! Malta já estamos na casa. É hora de montar as esqueletas. Olha aí, duas encaçadas. Olha aí o mini chopper. Olha aí que desmontaste sem saber o carro pinteiro. Zé, os cabos são curtos, não dá para dobrar. Isso é de ouro. Isso é de Tomás. Estava com isso na mão. Olha, mas isto dá-me jeito. Tem ali a guia toda desapartada. Olá! Pega aqui para dentro que eu não consigo baixar. Ah pá, força! Olha! Cheguei, tira. Olha ali, olha o apolo daqui. Então vá! Que vai achar essa merda, Zé? Nossa! Foi bom, gostou muito! Olá pessoal, estou de volta. Estamos aqui numa pastelaria. Fizemos agora uma caminhada para conhecer a ilha. O Tomás não gostou muito, está um bocado chateado. Apenham um quiche no cu e depois digam como é que é. Echiu! O que é que disseste? Quem for ver este vídeo está desertindo para ter um potiço no cu. Ok. E o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer outra coisa, agora acho que é sim porra Rubilão. Já não... Vem pescar aqui uma mexina. Vem roubar o rádio. Caralho, já vai mandar acordes a puta. Caralho! 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 E vamos comer! Para comer! Sim! Aqui não é fila, é blicas! O que é que se chama? Ah, é blicas! Ah! O que é blicas? Caralho! 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 Descei-mos dali para aqui! Caralho! Maritas guia turístico! Cada vez está a ficar melhor! Estão a vocês agora? Agora estão a chegar aqui as termas da ferraria? Isto é estímulo da ferraria, mata, mata, é aqui uma zona vulcânica. Isto agora a gente está aqui já há meio-dia, já fala como eles, quase, não é? Foda-se, tenho as cuecas desaceitadas. As meus seguidores ficaram bem curiosas agora, por essas cuecas desaceitadas. Estou hoje já assim. Ai, não! É só a garganta. São cuecas, é biquíni. Parece uma cabra do mate. Isto é quente. Está quente? Não! Como está a que usar esta linha fria aqui é quente? Isto não é quente filha. É a separação das linhas. Isto não é quente, meu foda-se. É o cara. Como é? Como é? Como é? Como é? Safona, olha! Agora está. Ainda está mal, puta! É vậy os armas mais mal. Tivou! É o SIT, eu sei que eu estou para empatar, um pouco. Oh Kiko, isto ainda é pior do que fazer da O'Neill, caralho, vou aqui contra uma rocha com caralho, f***-me já todo, quando é que começa a dizer, gajo é o gráver, por Deus. Manitas, estão olhando para o próximo spot, não é? Viste que isto dá água quente. Tomás, é teu, caralho. Estou só a ver o perduto. Ah, perduto! Vai? Ali tem uns peixes do caralho, quer ver ali pelo mar? Ele está tão quente como eu esperava, mas também não está a ferir. Mas de vez em quando sentes aqui os valores, mas não está a ferir, p***, está fixe. E tu? Digo-te já, o Barça aqui está a merda morada. Não está quente, mas também não está a ferir. Olha para a cadeira! Olha para a cadeira. O 날 acabou o bar. Vou ver o que vai até não está lá, filho. F***-me. Uh! Uh! Uuuup! F***-me. 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 Uuuuh! Estou louco, no meio dos Açores Solto, menino Estou aqui uma grande angular É essa? É? Não, tenho aqui uma grande agora. Merda grande, foda! É outra vó, então de mim? É, mas não é desta. Dá para lá me assumir uma vaca não. Dá para lá me assumir uma vaca. Ela não dá a mão. Não me morde. Vou até dar um coiso. Olha aí, tu chegares a dizer isto, não é? Ah, caralho! Oh, baracos! Eu estou mais tarde, mano. É um papo. Bonitas, para onde é que tu me levas, caralho? Foda-se! Mas vale a pena? Estão a aparecer aqui coisas novas, que eu não sei o que é. Tem pinta, meu? Tem, foda-se. Isto aqui tem... Foda-se para levar a branca. Há uma, há uma... Fui na lexívia para onde é que nasceu, caralho. Há uma, que é uma cena que é a Lagoa do Congo. Do Congo. Do quem? Lagoa do Congo. Foda-se! Fiz aquela, nós nem vimos. Foda-se! 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 Está bom isto! Está mesmo bom! Ai que ele manda-se ao chão! O mais preocupado com o jantar! Então Anitta, estás com frio? Deixa eu ver o aspecto! Que merda é essa? Olha, olha eu já à frente! Pai 5 metros! Tu arrancaste primeiro que eu! Vá, vou esperar por ti! Começou! Não, não vou responder! Espera aí! Já te fudeste! Olá! Como é que uma merda destas? Fecha! É! Foda-se! Foda-se! Agora arranjamos uns guias melhores! Gajo daqui! Olha o que! Olha aqui! Olha aqui! É! Não! Não tem que ser! Ah! Ah! Arroba arroba o gosmei.com Arroba! Não tem que ser! Sra. Que ideia da merda! Eia, foda-se! Eia, como que... Oh Marita está mesmo bom! Olha a puta discoteca este nadava aqui caralho Iiiiiiii nero É uma traçalhada caralho Mas é piso Não faltam as galochas Ouviu falar em discoteca ou mandou um vestido louco É discoteca Que caralho Vá 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 Sie One One Foda-se Tá bom, é o Júlia Então, concluído, não é nada assombrado, não é? Não, acho que a prova vacuou bem aqui dentro Não é nada assombrado, afinal Tivemos um treco alto no hotel Já estás Olha ali, eu tenho uma senita Não vou para a senita Aponta para Júlia Vamos para a senita Quando estás com os pés em mim Ih, xixi maluco, foda-se Olha o buraco, olha o buraco Pois era, já vem é misto, foda-se E aqui é que já mataram alguém, era isso? E aí, para já, aqui O que é isso ali? Histério e contrário aqui Um graço pendurado com o pescoço aqui Um tubo Um gajo pendurado com o tubo Aqui, morto Ih, era top Top Ih, foda-se Bem, está a visto que afinal Não há nada assombrado neste hotel Na vez de fazermos o treco alto Fizemos o treco hotel Mais divertido Amanhã vamos às chegas Que se lixo Bora Buraco Oh pá, pôs, não queres já mais despedir? Não, já estás com a mim Anda lá, anda lá, ajenei Olha o gajo, caralho Ah, o bem Está aí um gajo leitado Caralho Já viste se agora fosse mesmo um gajo leitado? Ah, caralho Não guarda-lá, mas não gajo Foda-se Caralho Caralho Olha, aqui é a mesma área que fez uma chagra Aqui, a gente sabe que se mete, olha lá É ela Você é de chão dos carinhos Jesus, meu O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, não serve sem mesmo tiro O que é isso que é uma merda? E é um gajo cheio daqui todo picadão Tá bom, vai! Manda-te a dar a vida! Ó Vicinho, já mataram aqui pessoal! Já ouviu-lhe as coisas e tu? Foda-se a merda aí! Foda-se a merda! Já apareça mitos como um caralho aí dentro da mão! Bruxaria e merda! Merdas como caralho! Não, não, uma vez aí vai vir uma capaça de uma roca fessosa! Uma capaça de uma roca fessosa! Olha! É verdade! Um gajo havia de vir agora, era aqui, era à noite! À noite! Certeza que encontrávamos merdas! Encontrávamos merdas à noite, certeza! À noite vimos cá! Se vou andar à festa da Ribeira Grande, a gente vai ir para o hotel à noite! Isso é que era! O próximo alojamento é aqui! Mas tem-se toda uma coisa, isto à noite deve ter que ir bem movimento! Nós estamos no jantar e é isso que acontece! Ninguém come! Ninguém é telemóveis ou! Conseguem deixar, pá! Como ou não? Os ainda pagam muito ou comem pouco! Olá! Vamos ter agora com a nossa avó! Já tens falado já a avózinha? Foda-se, isto não faz sentido nenhum! Conta aí ao pessoal o que é que se está a passar! Já vos aconteceu? Isto é uma pergunta para a caixinha de perguntas para depois comentarem aí nos comentários do canal do Youtube do Rubilau! Já vos aconteceu alguma vez alugarem uma casa e pronto, vocês vão para o quarto e tal! E como vão a ver, a senhoria da casa abre uma porta ao lado que por acaso era o quarto dela! Ou seja, a cozinha dela é a minha cozinha, a sanita dela é a minha sanita, ou seja, as escadas são as escadas dela, a garagem é tudo dela, basicamente ela alugou-me o quarto e ela está no quarto ao lado, o Ruben e o Francisco estão no quarto das netas e o que a malta não faz por 375 paus, isto não faz sentido nenhum completamente! Epá, eu estou desconfortável! A GoPro apagou-se! Olha, eu estou num quarto que é muito, tem muito cariz sexual! Será que é um quarto tipo... Era de uma filha puta! Opa! E a cama range que foda! Pois é, não é? O meu quarto é muito sexual! Por isso é que vemos com a mamãe e o chink agora! O meu quarto é muito sexual, vocês ainda não estão no meu quarto! Aquela merda dá para fazer... aquela merda! Esquece! Eu entrei lá e pensei logo nessas merdas! O que será? Porque não sou porca! Olha, mete aqui luz, mete aqui luz! Vai, cada pessoa vai falar o que esperar sobre os treinos da amanhã! Ai, meu cão! Acho que vou desistir porque vais chover! Não vou treinar! Ponto! Vai, next! O que é que te... Dos treinos da amanhã o que é que estás à espera? Eu vim só a ver! Ai, não vais treinar? Ah, estou a falar se eu tenho um... Fala se tenho um cu... A trade aberto! Também tenho um cu! Vai, Sousa! Eu amanhã quero sentir o rego úmido! Opa, a sério? Olha! Eu senti o meu este a viagem toda! Mas... Não, então! Lama! Ah, ok, ok! Então! Porque ela me sente o rego úmido da maneira que quiser! E tu? Tirar umas chapas com mandala aí! Mas que tipo de chapas? Então... Umas chapas? O que é que queres que eu te diga? Olha, que a lama pode ficar porque chapas importantes, não é? Obrigado! O Rabinho todo cagado! E tu já peseste? Eu acho que vou desistir também! Olha, puxa! Vamos beber-mas aí! Uma cenuzinha! Vamos ao calor da noite! Ok, então é isto pessoal! Até amanhã! Tchau, boa noite!